Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero saudar toda a bendita e amada igreja na paz do nosso Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios no capítulo 6 e o versículo, glória a Deus, Efésios capítulo 6 versículo 11, a palavra do Senhor que nós vamos meditar em pouquíssimos minutos peço pouquíssimos minutos apenas para a gente meditar nesse trecho da palavra do Senhor Efésios capítulo 6 versículo 11, todos encontraram? Glória a Deus, revestivos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo Deus eterno, fala conosco, usa-nos Senhor para comunicar a Tua plena e perfeita palavra abençoa cada um dos Teus filhos e filhas que aqui chegou para aprender, para ser edificado e edificada na Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém? Podês assentar meus queridos e amados irmãos e irmãs, uma breve meditação sobre este trecho aqui e se eu pudesse dar um título para o que nós vamos falar aqui, eu perguntaria você está preparado para a batalha? Você está preparado para a batalha? Há uma batalha no campo espiritual, travado naquilo que você não pode ver mas que a Tua vida espiritual vai sentir se você não estiver preparado com alimentação suficiente para manter o teu corpo de pé com 4, 5 dias sem se alimentar talvez você nem consiga ficar de pé sem água talvez nem chegue a isso portanto a gente se preocupa muito com o aspecto exterior se preocupa muito com as coisas que se podem ver, tocar e esquece daquilo que é essencial por isso que Paulo nos adverte para que nós saibamos da prioridade para aquilo que não se vê ele manda nós cuidarmos daquilo que nós não vemos porque aquilo que a gente vê diz Paulo, é temporal mas aquilo que não se vê é eterno significa dizer significa dizer que não adianta você apenas preparar o seu corpo físico apenas cuidar apenas tirar tempo para dedicar na academia correndo fazendo o que for necessário e esquecer da outra essência que é imaterial você é uma tríade você é uma tríade formado por corpo alma e espírito apenas um terço é composto é o corpo os outros dois terços dois terços da sua composição são imateriais você não pode deixar de lado você tem que alimentar a tua alma você tem que buscar a direção você tem que entender que a Bíblia é a lâmpada que ilumina o nosso caminho por isso o salmista Davi ia dizer é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho glória a Deus portanto alimente a sua vida espiritual para que ela esteja tão forte quanto o teu corpo por quê? porque você tem que estar preparado se no mundo físico você tem que um soldado quando vai para a batalha ele não vai à toa ele não vai de qualquer jeito ele passa por um processo de preparação intensa por um processo contínuo de preparação que demora anos às vezes décadas para estar preparado para aquela batalha ele conhece alguns aspectos eu quero elencar apenas três aqui rapidamente três aspectos importantes para quem vai para uma batalha o primeiro deles é a coragem você não vai para uma batalha se não tiver coragem é impossível você ir para uma batalha se não tiver coragem é a coragem que motiva que traz garra que traz determinação para alcançar a vitória lembram-se que quando Saul quando Saul foi se consultar com aquela feiticeira em Endor a Bíblia descreve isso lá no final do livro de 1 Samuel no capítulo 30 e a Bíblia diz que Samuel já Deus já não falava mais com ele o profeta Samuel já havia morrido e ele resolveu então se consultar com o diabo já que Deus não fala comigo eu vou me consultar com o diabo e ele então procura aquela feiticeira aquela feiticeira sem perceber que se tratava do rei Saul que estava disfarçado a feiticeira pergunta para ele tu estás tentando fazer algum tipo de armadilha comigo? porque tu sabes que o grande rei Saul mandou matar todas as feiticeiras do reino e porque tu vens a mim agora perguntar se eu posso fazer alguém que já morreu falar contigo e ele então mostra quem ele é a feiticeira cai por terra pedindo súplica para não matar e ele em uma crise de hipocrisia diz não, não, não essa regra para mim não vale faz apenas voltar aqui o espírito de Samuel para falar comigo e deixa eu dizer uma coisa não adianta tentar encontrar solução não adianta tentar buscar vitória de onde só vem maldição João capítulo 10 versículo 10 diz que o inimigo das nossas almas não veio senão para matar roubar e destruir não espere outra coisa e o que aquela feiticeira falou para o rei Saul acabou com ele a feiticeira olha faz aquele espírito aparecer não era Samuel e eu te provo como não era Samuel porque aquele espírito olha para Saul e diz porque tu me perturbas amanhã tu e os teus três filhos estarão comigo decretou a morte Saul sai dali derrotado a luta o embate a batalha seria no outro dia mas Saul sai daquele lugar totalmente derrotado não se engane não tente de maneira nenhuma buscar atalhos busque a Deus é dele que vem a vitória com essa vida o orgulho tomou conta de Saul de tal forma que nós tínhamos um rei coroado mas sem a presença de Deus de outro lado nós tínhamos Davi sem coroa mas escolhido por Deus sendo sendo perseguido por Saul a Bíblia descreve 1 Samuel capítulo 23 versículo 24 25 uma sucessão de perseguições em que Saul sai com três mil homens perseguindo Davi e os seus homens de caverna em caverna naquela região de Engedim e o Saul agora tomado pelo orgulho agora totalmente divorciado da presença de Deus ele vai procurar uma feiticeira que traz uma palavra do inferno para a vida dele e ele sai daí derrotado e nós sabemos o que acontece em 1 Samuel no capítulo 30 e 31 a derrota fragorosa do exército de Saul contra os filisteus foram derrotados a Bíblia descreve os últimos minutos da vida de Saul ele fugindo dos flecheiros já perdeu seus filhos Maltsua Abinadab Jonathan e agora ele sozinho cercado ele olha para o seu escudeiro e diz puxa tua espada e me mata e o escudeiro diz longe de mim de tocar no santo ungido do Senhor então ele puxa a própria espada e se atira sobre ela como é o nome disso? suicídio ele se suicidou é esse o triste fim de um rei que inicialmente foi escolhido pelos homens foi escolhido pelos homens no entanto Deus habitava na vida dele inicialmente mas ele escolheu alimentar muito mais aquilo que se pode ver aquilo que se pode tocar o seu ego a sua vida material e esqueceu de cuidar daquilo que é mais essencial portanto primeiro aspecto aqui quem está preparado para uma batalha precisa ter coragem coragem tem a ver com iniciativa irresignada convicta e persistente para continuar buscando a vitória se não houver isso a pessoa já entra no campo de batalha derrotado tenha coragem segundo a Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz porque Deus não vos tem dado espírito de covardia louvado seja Deus seja destemido tenha sempre que você não está sozinho Deus está contigo nessa batalha louvado seja o nome do Senhor Jesus Romanos capítulo 12 versículo 2 diz não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus seja corajoso primeiro aspecto segundo quem vai para uma batalha precisa ter preparação se não houver preparação você vai virar alvo fácil porque quem vem de lá o inimigo ele vem muito bem treinado ele vem muito bem preparado não se engane nós estamos em uma batalha espiritual em que o outro lado não dormita não para não brinque de ser crente esse é o momento de nós estarmos nos pés do Senhor com a nossa família buscando preparação esteja preparado para não virar algo fácil para que os dardos inflamados do inimigo não te alcance para que você esteja com uma redoma preparado guardado sabe o que a Bíblia diz a Bíblia ela nos manda estarmos preparados porque há uma luta nesse plano espiritual em Efésios no capítulo 6 versículo 12 diz porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ele está dizendo está acontecendo uma luta que você não vê mas se você não estiver com a tua vida espiritual preparada você vai sentir esteja com a tua vida preparada e como é que eu faço isso pastor nós sabemos como nós sabemos como é buscando a Deus em oração é buscando a sua presença é estando buscando uma constante comunhão com Deus é assim que nós fortalecemos é assim que nós nos preparamos para essa batalha para estar preparado para essa batalha o próprio capítulo 6 aqui de Efésios a partir do versículo 13 ele fala sobre a armadura do crente a armadura e ela é composta pelo capacete da salvação pela couraça da justiça pelo escudo da fé pelo cinto da verdade pela espada do espírito e pelos calçados os pés na preparação do evangelho é isso que nós vemos é assim que tem que estar preparado esteja preparado esteja preparado esteja na compreensão de que essa batalha espiritual ela vai tombar vários esteja na compreensão de que muitas coisas que podem atingir o nosso corpo físico tem procedência espiritual muitas vezes você já viu aquele tipo de pessoa que vai fazer um montão de exame tem uma dor de cabeça que não passa chega lá com o médico o médico diz olha está tudo normal não tem nada mas eu continuo sentindo essa dor de cabeça ou eu continuo sentindo essa dor na minha perna o aspecto físico está tudo normal volta para tua casa mas essa dor não passa ah doutor eu estou com uma dor no meu coração eu sinto uma opressão eu não consigo dormir isso está me afetando faz um montão de exame aquela bateria de exame não dá nada porque aquilo que surge no mundo espiritual só se resolve só se cura no mundo espiritual aquilo que surge no mundo espiritual não vai ser curado com terapia medicamentosa vai ser curado com oração com jejum com joelho dobrado com leitura da bíblia com comunhão é assim que se cura alma espíritos doentes doentes porque há aspectos que ferem e que trazem doença para a nossa vida espiritual aspectos que atingem debilitam a nossa vida espiritual como a falta de perdão como o rancor como a ira como o ódio como a maledicência e tantos outros aspectos que vão ferindo sem que você perceba não se engane isso que eu vou falar aguarde sempre se afaste de pessoas que vivem para falar mal do outro se ela vem falar mal do outro ela já falou de ti para outra pessoa guarde para você aquilo que edifica aquilo que constrói aquilo que fortalece aquilo que te faz crescer a pessoa que vem com uma série de problemas de doenças espirituais pode ter certeza que ela vai te contagiar observe observe bem como guerreiros só andam com guerreiros derrotados só andam ao lado de derrotados observe isso portanto meus queridos você é um escolhido você é uma escolhida de Deus não deixa que nada tire o brilho dos seus olhos não deixa que nada apague a chama que arde dentro do teu coração aquela chama do primeiro amor que continue bem viva bem fortalecida você está em uma batalha espiritual e tem de estar preparado espiritualmente para isso e nós estamos aqui mostrando a fórmula de como você deve estar preparado espiritualmente para enfrentar essas potestades descritas aqui que estão aí não esqueça que o diabo quando foi jogado do céu ele veio com uma terça parte dos anjos e eles estão por aí fazendo mal perseguindo trazendo doença promovendo opressão você tem que estar com a tua vida espiritual preparada nós estamos em uma batalha em uma batalha que você pode não ver mas que você sente diretamente e por último para finalizar você tem que ter estratégia estratégia você tem que ter uma estratégia o nosso inimigo ele tem a sua estratégia os exércitos romanos e gregos eles utilizavam estratégia não só a deles eles observavam a estratégia do inimigo observavam a movimentação observavam qual era os meios que eles utilizavam para um contra-ataque às vezes iam para o campo de batalha com o plano A com o plano B e com o plano C já pronto você tem que ter estratégia se você vai de qualquer jeito olha pense em alguém que está fazendo uma preparação para um concurso público eu falo isso porque já foi concurseiro vá para um cursinho desse aí é só estratégia estratégia para que você conheça como é que aquela determinada banca age você tem que conhecer aqui o recado é conheça as estratégias do inimigo esteja atento para que a gente tenha uma estratégia pronta é necessário ter perspicácia sabe o que é isso? perspicácia é estar atento é ser vivo como dizia a vovó por isso a Bíblia nos diz sede sóbrio sede sóbrio segunda está lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 sede sóbrios e prudentes sede sóbrios e prudentes ele está dizendo esteja alerta e seja cauteloso porque o diabo vosso inimigo anda em derredor bramando como um leão voraz buscando a quem possa tragar ele está dizendo enquanto você está aqui o inimigo está te olhando o inimigo está te vigiando não foi assim que aconteceu? quando Davi baixou a guarda deixou a sua família lá na cidade de Ziclani achando que estava protegido e foi lutar uma luta que não era sua ele nunca imaginava que os amalequitas estavam olhando de longe e quando ele se afastou com seus homens deixou a sua família desguarnecida os amalequitas vieram destruíram a cidade queimaram Ziclani a fogo e levaram todos como escravos por que? por falta de cautela falta de prudência as coisas que acontecem quando a pessoa tem perspicácia no âmbito espiritual ela consegue antever as coisas ontem eu pregava aqui nesse público ontem eu pregava aqui nesse público e falava sobre o exemplo de José lá em Gênesis capítulo 39 versículo 11 e 12 e dizia que o trecho anterior diz que a casa de Potifar naquele momento não tinha ninguém e por que José foi para ali sabendo que não tinha ninguém você entende que há coisas que a gente precisa evitar para não ter que fugir depois foi o que aconteceu com José quando você age com perspicácia você evita problemas de forma antecipada isso é uma estratégia tá até porque eu já disse aqui vou repetir a Bíblia manda resistir contra o diabo Tiago 4 7 diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós mas contra os desejos da carne lá em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 22 diz foge das paixões da carne portanto contra aquilo que você vai sentir dificuldade para lutar é melhor até evitar seja estrategista portanto a estratégia ela é importante e para finalizarmos aqui eu quero dizer que você tem que estar preparado preparado com a armadura com as 6 peças da armadura fica de pé eu quero orar por ti eu quero orar para que Deus fortaleça a tua vida espiritual para que não haja nenhuma brecha no teu muro espiritual para que a tua casa e a tua família estejam protegidos debaixo da mão do Todo Poderoso para que nada venha atingir o mundo aí fora está em colapso moral nós nós vimos o que aconteceu recentemente lá nas areias de Copacabana esteja atento não é tempo de nós estarmos dormitando não brinque redobre redobre a sua atenção com a sua família o seu filho a sua filha neste momento podem estar sendo alvos de uma estratagema do inimigo para afastar o teu filho a tua filha a tua neta o teu neto da casa de Deus você tem que ter portanto para entrar nessa batalha espiritual repita comigo coragem preparação estratégia coragem preparação estratégia coragem preparação estratégia coragem para colocar o pé no campo de batalha de dizer eu vou vencer porque eu não estou batalhando sozinho o general do general desceu nessa batalha e vai beleger ao meu lado preparação porque você está no lugar da preparação é aqui que se preparam os melhores e maiores guerreiros e guerreiras é aqui na casa do senhor estratégia estratégia para vencer que Deus está te dando o inimigo não vai ter vitória nessa batalha ele se levantou para cair levanta tua mão fecha teus olhos e eu vou orar para nós finalizarmos e entregarmos o microfone louvando a Deus pedindo direção e pedindo que cada família esteja protegida e blindada debaixo da graça de Deus pai eterno Deus maravilhoso de infinita bondade obrigado por esta palavra senhor que tu tem nos concedido peço que cada família aqui representada neste momento seja alcançada senhor pelo teu poder pela tua chequinar pela proteção que vem do alto senhor acampa os teus anjos ao redor de cada lá trazendo o senhor proteção celestial Senhor Deus eterno nesta batalha espiritual os teus filhos e filhas estejam preparados e preparadas para vencer no poder que é no teu nome nós declaramos a vitória em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo repita comigo a vitória é nossa a vitória é nossa pelo sangue de Jesus agindo Deus quem impedirá se Deus é por nós quem será contra nós Deus abençoe a cada um de vocês guerreiros e guerreiras do senhor amém